E aí, vamos fazer mais um vídeo para esclarecer, tentar esclarecer uma questão a respeito de tempo de decomposição. Muito se fala, se especula sobre um tempo padrão que um corpo se decompõe, mas isso não existe, não existe esse tempo determinado, isso é impossível, porque isso envolve a maneira que o corpo foi sepultado, a maneira que a funerária trabalhou esse corpo, preparou esse corpo, o clima do local, a configuração do túmulo onde esse corpo foi sepultado, então é muita coisa envolvida para a pessoa dizer assim, simplesmente três anos, vamos bater martelo, um corpo se decompõe, não, pode se decompor antes ou pode com cinco anos e não ainda está decomposto. Esse sepultamento aqui foi feito há exatos dois anos atrás, e eu, porque pelo túmulo da família ser de uma câmara só e ter falecido uma pessoa, no caso o marido dessa que está aqui, então eu fui por cortesia, por ser conhecido da família, eu vou fazer essa exceção e vou exumar esse corpo com dois anos de sepultado, para poder sepultar esse marido que faleceu também, porque senão não teria como. Então vamos lá, vamos ver como é que está aí esse corpo com dois anos de sepultado. Então logo de cara a gente vê que a decomposição ela já aconteceu, só de você visualizar aqui a parte frontal do resto mortal, você já vê que a decomposição foi feita, dentro do esperado, mesmo tendo apenas dois anos. Era uma senhorinha, está aqui o crânio limpinho, tem cabelo aqui ainda, mas o cabelo é normal, ele fica grudadinho assim mesmo, entendeu? Mas o que importa é que o crânio está limpo, está sequinho, ausência total de odores, isso aí é comprovação de uma decomposição, dentro da cavidade ocular, está sequinho, limpinho, não tem nada, entendeu? Então é isso, isso aqui é uma gase que foi colocada no nariz, não faz parte de restos mortais, está aqui certinho. Mandíbula inferior, está aqui também, ausência de dentes, aqui já começam as vértebras, tudo limpinho, sequinho. Repara que a funerária aqui, ela botou serragem, o famoso pó de serra, com fartura. Talvez isso tenha influenciado de alguma forma na decomposição, mantido tudo sequinho. Vamos pegar aqui as vestes dela, repara que ela é bastante religiosa, está aqui a santinha. Ossos limpinhos, sequinho, aqui é o rádio. As vértebras aqui. Eu sempre gosto de enfatizar que vestimentas são lixo, uma vez aqui, nesse período aqui, vai ser lixo. Restos mortais, por mais pequenininho que seja um osso, ele não pode ir para o lixo. Pode acontecer? Pode, a gente é, a gente falha, mas a intenção nossa nunca é essa, nunca deixar, nunca permitir que um desse, uma costelinha dessa, ou uma vértebra dessa aqui, vá para o lixo. Não, a gente separa tudinho aqui, isso aqui não vai para orçário, isso aqui não é incinerado, isso aqui volta tudo para o túmulo da família. Vai ficar lá, guardadinho lá, junto com os outros restos mortais. O osso sacro, acima dele, a primeira vértebra, acima do osso sacro. Essa pontinha aqui, essa pontinha abaixo do osso sacro, o chamado cócegas, muito comum fraturar isso aqui em idosos. Eles escorregam, caem sentado e fraturam essa pontinha, é muito complicado quando isso acontece. Isso aqui é uma parte da, da pélvice. Aqui a gente repara que a parte inferior do corpo, no caso, a perna, passou por um processo de, de semi-mumificação, né, está aqui, está vendo, tem a pele ainda, o joelho está aqui certinho, entendeu? A rótula, que estava aqui, desceu para cá, mas é a rótula. Fazer mais uma ação sozinha, e ainda filmar, não é uma tarefa muito fácil, mas a gente tenta. É interessante quando isso acontece, porque aqui não vai mudar nada, pode se passar aqui, dez anos, e isso aqui vai estar desse estado aqui, entendeu? Olha, o perônio, aliás, a tíbia, a fíbula e o fêmur, está aqui completinho, inteirinho e firme. Aqui é flexível, que é o joelho, mas aqui não há flexibilidade, é firme, está vendo? Ressecou de tal maneira. E aqui, aconteceu a mesma coisa, com a perna direita. E os ossinhos perdidos, né, que não pode ser perdidos. Aqui temos uma prótese dentária, né, também vai ser colocada aqui. Tudo isso. E aqui embaixo, vai ter os ossos dos pés, tornozelo, essas coisas. Tudo misturado aqui com essa serragem. Aqui eu vou catar tudinho, igual eu falei, certinho. Basicamente é isso daí, entendeu? Então é uma coisa muito simples, né, uma exumação, não tem nada complexo, não tem por que ter medo de nada, não tem por que... Ah, vai se contaminar, vai pegar uma doença, vai morrer, não. Não sei, a chance disso daí acontecer é remota. Poderia acontecer que eu me feri num prego do caixão, pegar um teto. Existe essa possibilidade? Existe. Mas estou aqui há 16 anos, entendeu? É uma coisa que não passa para a minha cabeça, porque se você ficar fazendo seu trabalho, com esses temores, isso atrapalha o desenvolvimento. Você tem que tomar as precauções, tocar o barco, executar o serviço e pronto. Uma bactéria? Tem, aqui tem bactérias, com certeza tem. Todo lugar do mundo, todos os lugares tem. Entendeu? Vírus? Pouco provável que vai ter vírus aqui. Vírus não vive assim, recluso. O vírus está no ar, está nas superfícies. O vírus não está dentro de um caixão, sepultado há dois anos. Pouco provável. Então é isso aí, basicamente é isso. Em outros vídeos eu respondo mais perguntas, mais dúvidas de vocês. Mas basicamente é isso daí. Está vendo aqui? Um sepultamento de dois anos. sequinho, certinho, tranquilo. Um outro vai ser igual? Não, pode ser que não seja igual. Por isso que eu digo, não há um padrão em decomposição. É isso pessoal, um abraço para vocês.